Eu tenho um aluno, quando ele me procurou, ele me procurou dizendo que ele estava com um transtorno de ansiedade, que ele estava muito ansioso na hora das provas, na hora das aulas, e ele ia mal por conta disso, que ele estava começando um tratamento e que ia fazer o meu curso. Até aí, tudo bem, legal, meu curso vai te ajudar, segue adiante, vai dar tudo certo. E aí nós fizemos o método 10 em 30 e ele acabou recebendo a notificação do método 10 em 30, ele assistiu o workshop e mandou uma mensagem para mim. Professor, eu sou seu aluno, já faz um certo tempo, eu não assisti, praticamente não assisti as aulas, por causa do meu transtorno, eu estou passando com psiquiatra, eu estou tomando medicamento muito sério, eu começo a ficar nervoso e nisso que ele foi falando, ele mandou um áudio para mim, ele foi falando e ele começou a chorar, que se eu quisesse eu podia falar com a família dele, se eu quisesse eu podia entrar em contato com a família dele para saber que o negócio é de verdade, o problema dele é um problema sério, e para depois que ele se recuperar, aquele que iria fazer o meu curso, que ele gosta das minhas aulas e tudo mais, e aí eu mandei um áudio para ele e falei, cara, não se preocupa com o meu curso, quando você estiver bem em contato comigo, o seu curso vai estar aqui, você vai acessar todas as aulas, eu renovo o acesso para você, você não vai desapagar nada por isso, mas cuida da sua saúde, cuida de você, e ele está fazendo tratamento, aparentemente é uma coisa muito séria, pela forma que ele conversou comigo, parece ser muito sério, e na minha jornada como professor, tendo alunos presencial, alunos online, eu vi pessoas chorando, como aluno inclusive, eu vi na sala de aula, colegas chorando, eu vi mulheres caindo o cabelo, quebrando unha, a unha ficando fraca, pessoas com problema de estômago, agora esse rapaz com transtorno de ansiedade, e aqui tem mais esse comentário aqui, eu perdi minha faculdade por causa do transtorno de ansiedade e depressão, tentei fazer, tentei, fiz uso de medicamentos, mas infelizmente não consegui voltar, ou seja, larguei o curso no quinto semestre, era a licenciatura em matemática, mas vou tentar voltar pela Unip em nome de Jesus. Eu comecei o assunto de hoje falando do senhor de 40 anos que pegou uma DP e estava pensando em desistir, está ligado, está totalmente ligado a isso, por que que está ligado? Porque o que manda é a sua cabeça, se você começar a se preocupar por causa de uma DP, não é que você não tem que se preocupar em pegar DP, você vai ter que pagar mensalidade, eu entendo isso, eu estou falando o nível de preocupação a ponto disso gerar um transtorno tão grande para você, que você não ter paz mais, cara. Se você não tiver paz, não faz sentido, não vai fazer sentido nenhum.